Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui para nosso canal. Pessoal, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre a hidroponia, como que está funcionando a hidroponia, né? Para quem está acompanhando o nosso canal aí, está sempre atualizando aí como que está a nossa situação aqui. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, a primeira bancada. Aqui eu tenho a salsinha, né? Plantei a semana, agora segunda-feira. Hoje é domingo, então amanhã vai estar fazendo uma semana. Aqui as alfaces, a mesma coisa. Aqui para vocês verem, aqui também eu plantei, acabei de plantar aqui, ó. Essas aqui eu plantei hoje, que é a rúcula, né? Para vocês verem as mudinhas, estão bem bonitinhas. Estou começando a plantar as rúculas também, né? Para ir fazendo um mix melhor, né, pessoal? Para a gente ter uma variedade de mix. Aqui eu tenho umas alfaces. Essas alfaces aqui, elas já enterou já os 15 dias delas, que é da parte aqui da maternidade. Eu já passei elas para a parte de engorda. Olha para vocês verem como que estão todas bonitas, né? Estão todas bacanas. Olha aqui, ó. Essa aqui já é a segunda bancada que eu enchi. Para quem está acompanhando o canal aí, sabe que essa bancada aqui estava vazia, porque eu estava começando agora, eu colhi a primeira vez, foi naquela bancada dali que eu vou mostrar. E essa aqui já é a segunda bancada e agora o sistema já vai rodar por completo, né, pessoal? Aí vocês estão vendo aqui, ali está as alfaces roxas, está bem bonitinha. Essa parte aqui já é o coentro, pessoal, ó. Olha como é que está bonitinho esse coentro. Agora, pensa no negócio que chega rápido, é coentro, viu? Coentro chega rápido. Rápido mesmo. Aqui as alfaces já estão com um período menor, né? Essas aqui estão umas menorzinhas, que logo em seguida que aquelas lá saem, já vem essas aqui. Olha que bacana a alface roxa. Linda, né? Aqui tem mais coentro. Aqui tem mais salsa. A salsa está desenvolvendo bem na solução, pessoal. Olha para vocês verem, ó. Está bem bonita, ó. Está com uma semana essa salsa. Aqui eu fiz algumas mudinhas de hortelã, né? Aquelas mudas, aquelas grandonas lá que eu mostrei nos outros vídeos. Para quem está chegando agora aí no canal, pessoal, e quer saber dos outros vídeos, é só ir lá nos outros vídeos lá e assistir, que vocês vão estar acompanhando o passo a passo e vai entendendo o que eu estou falando aqui. Para quem já está acompanhando, já sabe, né? Viu essas mudinhas de hortelã aqui? Já é tirada das outras que eu tinha feito, que deu certo e a gente foi tirando muda aí para vocês verem como que já está, ó. Olha as mudinhas como que está. Já está enraizando, ó, pessoal. As mudinhas todas já estão enraizando, ó. Isso aqui inteirou uma semana, não, 15 dias que eu plantei elas, né? Já está toda enraizada, não morre mais. Só se faltar água aqui, né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês uns pezinhos de coentinho grande, que eu tenho um coentinho já grandão. Aqui, ó, os maiores que eu tinha tirado muda. Esse aqui eu tirei muda e já está crescendo já. Aqui em cima aqui eu tenho mais outros berçários, né, pessoal? Aqui tem coentinho, tem alface, tem salsa. Aí, ó, para vocês verem como que está. Olha aqui, ó, alface roxa. Que linda que está, pessoal. Olha, maravilha, olha. Ó, não teve nada de inseto, graças a Deus. Aqui, aquelas mudonas grandes, né? Como eu falei aí, para quem não viu. É só voltar nos outros vídeos aí que vai ver. Aqui foi onde é que eu tirei as mudinhas para estar plantando lá. Aí eu peguei, ó, tirei as mudas, pessoal. Mas eu voltei com o caule dela aqui de novo para a solução. Ela já está brotando e daqui a uns dias está grandona de novo. Olha aqui, ó, para vocês verem, ó. Esse aqui eu deixei só o caule mesmo, só a parte das raízes aqui, ó. Já está brotando. Essas alfaces aqui, ó, daqui para o final de semana eu já estou tirando. Elas já vai estar no ponto de tirar já, ó. Olha como que está. Olha esse coentro aqui, ó, pessoal. Olha que maravilha. Eu deixei esse coentinho aqui só para ver que tamanho que ele ia dar. Aqui já está dando mais de um palmo. Deve estar dando uns 30 centímetros aqui, pessoal. Muito bacana. Olha aqui, ó. Esse aqui eu vou tirar segunda-feira, né? Esses coentinhos aqui. Olha para você ver aqui as outras alfaces. Alfaces que final de semana eu já tiro. Aqui tem outras mudinhas que já vai estar descendo aqui para baixo. Na hora que eu estou tirando elas, já passa essas mudinhas para cá. Sexta-feira. Sexta-feira essas mudinhas já vai estar bem grandinhas. Já está no ponto de descer aqui para o lugar das outras. Olha para vocês verem, ó. Né? Bem bacana. É, ó. Estou passando toda a minha plantação. Vocês estão vendo que estão 100% bonitinhas mesmo. Estão 100% muito lindas. Não tem pragas, graças a Deus. Só que, porém, eu estou olhando todos os dias. Eu olho, pessoal. Todos os dias. Sede de tarde, meio-dia. Toda hora eu estou aqui dentro aqui. Dou uma olhadinha. Olho planta por planta. Né? Vou olhando para ver se tem alguma praga. Aqui, pessoal. O pé de couve que eu coloquei para fazer o teste. Olha para vocês verem. Vocês lembram dele aí, né? Se não lembra, é só olhar nos outros vídeos aí. O pequenininho. Olha o tanto de folha que esse pé de couve já soltou. Aqui no sistema, pessoal. Então, para quem quiser ir fazer um sistema para plantar couve. Vai dar certo, pessoal. Dá certinho. Olha para você ver que folhas lindas. Olha. Olha. Está perfeita as folhas. E vamos ver aí até quando ela vai desenvolver. E eu mostro para vocês depois. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o like aí se você estiver gostado. Não esqueça de se inscrever no canal aí. Dá aquela força para a gente. Beleza? E é isso aí. Fica com Deus. Não esqueça também, pessoal. De deixar algum comentário aí para a gente. Tá? Se tiver alguma pergunta também, faça alguma pergunta. E está aí nos ajudando. Isso aí nos ajuda bastante. Pois é. Isso aí é a minha estufa. Né? Aqui, ó. Está chovendo aí. Essa semana passou uma semana de chuva. Como vocês estão vendo ali, ó. Está até caindo água ali no negócio. Mas aqui dentro é tudo protegido. É ótimo para a gente estar trabalhando dentro da estufa, viu, pessoal? Quando é a época de chuva. Mas é isso aí. Um grande abraço. Fica com Deus. E valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.